Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você, que alegria, a gente começou agora o Rosário da Vida, chama todo mundo aí, chama todo mundo aí pra gente rezar junto o Rosário da Vida, é o momento da gente rezar como família o nosso terço, não é? O terço é a oração da família, o terço é a oração do cristão, o terço é a oração dos santos, é, dos santos, é, o terço ajuda-nos a santificar a nossa vida, a nossa família, a nossa história, por isso reza sempre o terço, viu? Reza mesmo o terço. Ah, deixa eu mandar um abraço pro Johnny, o Johnny foi operado ontem? Ô Johnny, um abraço pra você, ó, nós rezamos pra você muito, eu sei que você tá bem agora, Deus abençoe muito você, viu Johnny? Tá bom? Toda a nossa oração, tá todo mundo aqui, ó, falando, mandando um abraço pra você, volte logo, tá certo? Reza comigo assim, olha, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos, isso. E o primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar, sabe com quem? Com José Jussier de Lacerda, que é de Umburanas, é um distrito de Mauritino, Ceará. Ô José, boa tarde José. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vindo. A sua bênção para mim e para minha família toda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seja bem-vindo, eu estou muito feliz de você rezar com a gente aqui, tá bom? Tá bom. Me conta aqui, ó, quais as intenções para a gente rezar com você? Peço a intenção, primeiramente, para minha saúde, que é um ano um pouco adventado. Isso. E peço pela saúde de minha filha Andressa, que mora em Fortaleza, foi quem me escreveu. Isso. Pela paz e a saúde de Francisco, é meu filho e a sua esposa, é Janaína. E de minha filha mais velha, que mora em Tocantins, em Miracema, em Tocantins, lá pertinho de Palmas. Vamos rezar. E de seu esposo Clérides e de meu netinho, o muito netinho que eu tenho, o Davi. O Davi, vamos rezar então. Deus abençoe para nós todos. Vamos rezar, Senhor. E para minha vizinha aqui, Corrinha, que anda um pouco nervosa, peço também a bênção para ela. Pedir para que Deus abençoe. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O dom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Senhor José, Deus abençoe todos aí, viu? Olha, no segundo mistério nós contemplamos a flagelação de Jesus Vou rezar com a Lina Antonello, a Lina é de São Paulo Ô Lina, boa tarde Boa tarde, Padre Jarejo, que felicidade, viu, rezar com você Ah, eu fiquei sabendo que você fez aniversário domingo Fez, fez, 83 anos Desde quando eu fiz os 80 que eu queria rezar com o Senhor Nossa Senhora, olha aí, a senhora fez 83 anos? Fez 83 Parabéns, Deus abençoe, vamos rezar então agradecendo a Deus Por essa vida maravilhosa, viu, que a senhora tem um presente É, agradeço o dom da minha vida, peço a minha saúde Amém Peço a oração pelos meus filhos, Isabel, Vanderlei, pelos meus netos Pela minha irmã, que é a família que está ouvindo Pelo meu jogo, pela minha nora Com certeza Saúde para todos nós, para todos mesmo, a minha família, para todos nós Amém E peço a oração para o Senhor também Obrigado Que me ligou Muito obrigada A sua mãe, para todos nós que estão ouvindo nesse momento Muito obrigado Vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, nós dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos A quem nós tem ofendido E nós não deixei cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, viu Lina, Deus abençoe mais uma vez Parabéns, viu, pelo seu aniversário, Deus abençoe Olha aqui ó, no terceiro mistério nós contemplamos a coroação de espinhos E eu vou rezar, sabe com quem? Com a dona Elazil Maria Duarte, da Cidade General Salgada, em São Paulo Ô dona Elazil, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda pra rezar com a gente E aí, tudo bom aí? Graças a Deus, tudo bem, tô muito feliz E isso com a senhora, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Que bom, me conta aqui ó, pra quem que nós vamos rezar o terço? Eu quero rezar o terço pra minha família Isso Meu filho que escreveu Isso E pra minha filha Ótimo Minha neta, eu só tenho uma netinha só, padre Ah é? Ó, vamos rezar pra ela Rezar pra ela E rezar pra minha família Isso Meu irmão Minha irmã Ótimo E Quarteirão Que nós rezam no quarteirão Sei E aqui A minha família inteira Aí o vizinho inteiro E pra general Salgado Sei E o nosso padre Natalino Com certeza Pode esquecer do nosso padre Natalino Não, vamos esquecer dele não Ele é um padre, ele é um amor pra nós Que beleza E ó, ô padre, eu queria que o senhor vinha uma outra vez aqui Eu gostei tanto daquela outra vez Então, eu tenho que voltar aí, verdade? Tem que ir aí mesmo Foi muito bom Nós estamos com a vontade de ver o senhor aqui Eu vou voltar aí, tá bom? Tá certo? E mandou um abraço também um pouco Para a família Que vai jogar bingo Sei É uma velha lá É gostoso Nós jogamos de velho Que estrai Amém Vamos rezar então Por todos eles Vamos rezar Vamos rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Tá muito baixo O pão nosso Tá muito baixo Dona Elazil O pão nosso Tá, tá muito baixo Mas pode rezar O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia Não dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixei cair em tentação Mas ele vai do mal Amém Ave Maria cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria mãe de Deus, vulga por nós pecadores agora e na hora de nossa morte A ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus forte, a ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria mãe de Deus, vulgar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o meu Pai, ao Espírito Santo, agora e sempre, amém. Ô, Dona Elazio, obrigado, bem, Deus abençoe a senhora, um beijo pra senhora, pra família toda aí, Deus abençoe, viu? No quarto mistério, nós contemplamos a subida do Calvário, Jesus subindo o Calvário com a cruz nas costas e eu vou rezar com a Jussara Monteiro Costa, Jussara de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ô, Jussara, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Tudo bem com você, Jussara? Tudo sim, sua bênção, Padre. Deus abençoe, seja bem-vinda pra gente rezar junto. Obrigada. Me conta aqui, Jussara, quais as intenções pra gente rezar com você? Olha, eu quero pedir pela minha família, né, pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha filhinha, Maria Eloá, e meu esposo, Izniz, né, e também pedir que Deus, Nossa Senhora, interceda pela minha cidade, que está muito violenta, né? Vamos rezar, sim. Que a paz volta a reinar nos nossos lares. Com certeza, bem. É isso aí. Vamos rezar, hein? Pedi que Deus abençoe o Senhor. Obrigado. O Senhor, e dizer também que eu não perco o programa, assisto todos os dias, acompanho o Rosário da Vida. Ai, que coisa boa, muito obrigado, viu, Bem? Muito obrigado. Vamos rezar, sim. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso e cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Jussara, um beijo pra você, Deus abençoe, viu? No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação de Jesus Vou rezar esse quinto mistério com a Terezinha Galvão Lima Terezinha de Pesqueira, no Pernambuco Ô Terezinha, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez, é um prazer rezar com o Senhor Terezinha, olha, é um prazer meu, é uma alegria você estar com a gente aqui na Rede Vida Tô muito feliz, viu? Me conta aqui, Terezinha, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, eu vou rezar, pedindo pela minha vida Isso E a do meu esposo, Pereira Isso Pela vida das minhas filhas, Nerão, Sandra e Aline Isso Por minha neta, Catarina Pelos meus gêneros, Nielson e Edson Isso E ainda pedi pelo bispo da minha diocese D. José Ferreira Sars Pelo meu par, o padre Marconi Isso Pela sua vida Isso Muito bem E de todos da Rede Vida Muito obrigado Todos que estão participando conosco Muito obrigado Vamos rezar, senhora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso Pão nosso Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quem rezou com a gente aí? Minha filha Sandra Rejano Ah, um beijo pra ela, Deus abençoe, viu bem? Nós vamos rezar a salva rainha Quero lembrar hoje, gente, quero rezar pela saúde da Antônia Borges Que vai fazer uma cirurgia amanhã Rezo pela saúde do Rui Terpeixoto Que tá com uma depressão e vai ser curado, tenho certeza Ao Zira Melo, nós rezamos também pela Eliana Aparecida dos Reis Oliveira Olha, quero lembrar aqui, ó Olha aqui, gente, atenção aos aniversários Aniversário da Maria de Lourdes, Maria Lourdes Leite Ramos Lá de Fartura, Deus abençoe, Maria de Lourdes Também domingo é aniversário do Léo Ele é neto, o Léo vai fazer sete anos É neto da Maria Haddad, Deus abençoe Gente, olha que beleza Hoje é aniversário da Maria de Lourdes Ah, não, já falei aqui, gente Já falei Também quero lembrar Hoje é aniversário do Ricardo Coelho Olha aqui, ó Domingo é aniversário da Daniele Bezerra Filha da Nadege Lá de Natal, no Rio Grande do Norte Deus abençoe, viu Daniele Daniele, Deus abençoe E veja só Amanhã é aniversário do Luiz Rogério Filipaque Luiz Rogério Filipaque Que me ajuda tanto na paróquia Na Assunção Deus abençoe você Mesmo que você tenha passado por esses momentos difíceis aí Pelo qual você passou Com a questão da perda do filho E também da cirurgia que teve Mas eu sei que você é um homem de Deus Uma família abençoada e maravilhosa Deus abençoe, viu Deus abençoe Filipaque Vamos rezar assim, olha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Seus vossos olhos misericordiosos Nos ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto de vosso ventre Ó clemente Ó piedoso Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Hoje é um dia muito especial Para a Rede Vida Sabe por quê? Hoje Hoje O programa da Cláudia Tenório Vida Melhor Que fez a sua vida Ficar muito melhor Faz sete anos Ela não está aqui? Pode entrar aqui? Ah! Olha aqui que beleza Parabéns Eu queria dar os parabéns Obrigada, Padre Eu queria dar os parabéns Para a Cláudia Pelo seguinte O programa da Cláudia Ele realmente fez um antes E um depois na Rede Vida É verdade Olha Trouxe Para as tardes da Rede Vida Conteúdo Alegria Esse sorriso maravilhoso Da Cláudia E também mais do que isso Traz sempre um programa Que você pode assistir Com a família toda É, a gente pensa nisso E está focado nos valores de inscrição É bonito isso Sabe por quê? Porque não tem Esculhambação Não tem apelo Não tem aquela coisa É um programa gostoso Que você sabe Que você vai sentar Na sua casa Com seus filhos Com seus netos Com todo mundo E assistir um programa Que vai trazer alguma coisa Sim, eu estou aqui Para convidar vocês todos Que estão acompanhando O Padre Juarez Para continuar com a nossa programação Porque a gente já vai aqui Para o estúdio ao lado Porque hoje tem festa O programa está ali O estúdio Estúdio C Estúdio C Obrigada, Padre Esse aqui é o Estúdio J E tem o Estúdio C Estúdio C da Cláudia Estúdio J também C de Cláudia J de Juarez É isso Muito obrigada, Padre Parabéns Parabéns Obrigada Olha, o Padre Marques vai estar lá Também hoje Vai cantar Vai cantar O Padre Marques também Hoje tem a Hora da Família Seja mais esse dia todo Em louvor a Virgem Maria Amanhã tem Rosário da Vida Uma e meia da tarde Amanhã tem Rosário da Vida Uma e meia da tarde Deus abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém